E aí, tu achava que era Braulistrares, mas na verdade era Clash Royate, mano do céu, tô voltando a jogar, então ó, uma delícia! E agora eu vou mostrar um pouco de estratégia, por quê? Porque eu li, rapaz, já começou estranho, porque eu não sei, obviamente, com a princesa, tronco, porque tronco é vida, não sei, acho que eu vou com guardas, porque se eu usou guardas, agora ficou difícil, acho que eu vou escolher, ó, se é mesmo, aí você me ferra, por favor venha a fúria, não, acho que eu vou com carne de canhão mesmo, meu cavaleiro é vida, já o de Goblin eu sei usar muito, e veneno, veneno também é vida, eu tô sendo muito bom nesses desafios de estratégia, a qualidade deve soltar uma merda, porque eu tô virando de quadrado, eu não sei como vai ficar o vídeo, espero que esteja bom, se não tiver eu vou ficar bem, bem, ê, mano, tá, talvez aquele rollout daquele carinha ali, talvez, eu digo talvez, atapai um pouco, atapai, talvez atapai, atapai um pouquinho, mano, mas não vai, mano, mas não vai, sabe por quê? Mas não vai, mano, sabe por quê? Porque eu vim, um combo desgramado em cima de vocês, não vai, mano, não vai, toma, 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 tá de boa, eu espero que não estejam cartas muito counters aqui, porque, porque eu não sei o que eu vou fazer com aquilo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai, princesa, você ainda consegue, eu não vou, eu não vou, eu não vou usar o Mega Cavaleiro pra destruir essas merdas, eu não vou, velho, eu não vou, velho, eu vou usar o Mega Cavaleiro pra destruir aquele tipo de merda, usar o Guardas pra destruir esse tipo de merda, é pra isso que servem os Guardas, se você me pergunta pra que servem os Guardas, se você não, se você não usa direito, tá, eu tô falando sério, Uri, Uri vai matar a princesa, ih, rapaz, que? Eu vou jogar uma coisa aqui? Pra que ele usou aquilo, velho? Ih, vai, vem, eita, coloquei no lado errado, putz, ferrou, putz, putz, ferrou mesmo, ferrou mesmo, ih, rapaz, ih, 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 rapaz, ih, rapaz, o Goblin ficou bravo comigo, desculpa! Ah, esse também é burro, né, meu, hoje eu já te mostrei, é, ele não foi burro não, mano, ele pensou aí, aí, Goblin, aí, Goblin, foi mal aí, hein, Goblin? Ele tem uma curadora nas costas, ih, ih, vai, Goblin, vai, princesa, isso, isso, princesa, vai, peraí, coloca aqui, vai lá, mano, agora vai, mano, agora, 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 mano, vai indo, é de boinha, agora vou pro lado, mas aquilo não destruiu, é porque eu não fui bom, bastante, fui bom bastante, vou dar ok, e foi um bom jogo, mano, foi um bom jogo, vamos lá, é, vocês entenderam o vídeo, né, mas é claro que eu vou jogar de um jeito idiota, eu vou fechar os olhos e ver o que eu escolher, claro que não, né, porque eu não sou idiota, eu queria, velho, que eu queria muito que tivesse curadora, batalhadora em mim, é, óbvio que eu consigo saber, ele escolheu, não vou, mineiro, vai, ele escolheu a gang de goblins, ele escolheu o lenhador, meu Deus do céu, ele tá me assustando, é, Tesla, é, cocei um pouco a minha cabeça, é, ainda estou coçando um pouco a minha cabeça, eu tô com medo, eu tô com medo que ele escolheu o mago, mas como eu conheço de, do cachorro e ali, ele escolheu a princesa, ok, ok, pelo conhecimento, ok, ok, é um deck diferente, eu vou perder? Com certeza eu vou perder, porque eu não tenho nenhuma carta de ataque, isso, viu só, crianças, até os melhores erram, eu tenho esse mini combinho que eu fazia, quando eu tinha essa máquina mal, parece quem adivinhou, nem mesmo, sabia que tinha pegado uma, eu não sabia que ele ia pegar o foguete, mas eu sabia que ele ia pegar o mago elétrico, mano, mesmo o mago sendo, mas, ok, continuamos, eu amei a nova imagem da Tesla, mano, é incrível, sei lá, porque eu toquei nesse assunto, eu só sei que, eu só sei que, 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 que é isso, que que é isso, que que é isso é meu combo favorito, tá ligado, meu irmão? Tá ligado, porque você pode vir com qualquer, 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 eu digo qualquer tropa, você vai perder com esse combo, você vai perder, ele desistiu, ele, 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 acabou? Ou ele tá carregando o elixir, ou pensando, ou esperando que a torre morra, ou, burro, mano, meu combo é o melhor, tá ligado, ele, ele, ele desistiu, porque ele sabia que aquele combo ia destruir a torre dele, tá, aquilo foi pura sorte, que com certeza ele daria um pau se ele quisesse, ok, a última partidinha de hoje, não, porque ainda não deu 10 minutos, mas que merda, eu quero dormir, ou escolheu caçador, ou, no, ele pegou, que eu tô pensando que ele pegou, então eu vou pegar isso daqui, mano, ok, eu não tô nem mais ligando pra ele, vou pegar a nova carta, mas o Cavaleiro é vida, e rapaz, eu vou pegar a P.E.C., porque a P.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E., obviamente uma boa defesa, e obviamente a Goblin de Grande, pelo amor de Deus, quem pega carta que custa 1, você é 1, é dizer que é lixo, ok, eu consigo fazer um mini, vou começar assim, com a linha de frente, tá ligado? Linha de frente, tá ligado? Eu... Linha de frente, tá ligado? Mano do céu, foi sem querer, querendo, eu ainda com... Não, ele desistiu, deixa pra lá. Não! Toma, sai do rei de seu filho da mãe. Vai levar minha torre, vai filho da mãe. Vai lá. Tu consegue. Vai, bate. Sim, tu consegue. Não, não consegue. Consegue. Vai, sai como se nada tivesse acontecendo. É agora. É agora. É a hora. É a hora do... Gangue de Gubras. Vai, Grubim de Grangras. Vai, Pirionecra. Ainda bem que eu coloquei quando o negócio já tinha saído, mais ou menos. Vai, vai, vai atirando. A P.E.K.A. ainda tá carregando. A P.E.K.A. Você não vai conseguir. Vai, ri. Vai, vai. Venha, 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 venha que eu vou te acabar. dar porrada, tá ligado? Tá ligado? Porque ele fez um combo muito bom. Ai. Meu Deus. Por que ele tá fazendo tantos combos, mano? Solta os combos, mano. Esses combos fortes, cara. Morrem, mano. Vai lá, Valblis. Valblis. Out. 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 Acho que eu vou ter que ir pelo outro lado, né? Não vai dar, não. Ok. Agora sim, véi. Como que eu vou fazer P.E.K.A. e Mega Clavarelo e ao mesmo tempo? Eu não sei. Eu só sei que eu vou. Eu vou esperar dar... Não vou, não vou. Mas eu não vou mesmo. Mas eu não vou mesmo. Eu não vou nem a merda que eu vou, mano. Vai, executor. Vai, brilha, brilha. Executor. Executor é que você usar o outro lado. Você executor errado. Executor. Executor. Você é um bom... Vamos lá. Vamos lá. Pro aqui. Vai, Mega Cavaleiro. Deveria ter jogado a P.E.K.A. Sim. Deveria. Mas eu não joguei. O que você vai fazer? Eu vou fazer esse combinho aqui. Eu vou fazer esse combinho aqui. Olha esse combinho que legal. Out. Esse... Esse combinho foi quebrado. Mas o Mega Cavaleiro tá ali. Eu vou jogar um míssil. Vou jogar o Executor. Eu vou... Eu vou perder. Eu tô sentindo. Vai, pelo menos. Pula. Isso. Pula. Pula. Cavaleiro. Pula. Porque eu vou tentar fazer o... Nananina não. Mainanina não. Mainanani... Anananina não. Out. Out. Vai pioneira. Vai. Acabou. Tá ligado? Essa pene da vida, mano. Vai, pequenha. Vai, pequenha. Vai, gangue de gobras. Vai, goblin de grubras. Meu Deus. É impossível. É impossível. Eu digo impossível. É impossível. É impossível ele defender esse ataque. E eu digo, é impossível alguém ganhar de mim. Muito obrigado por ver esse vídeo. Dá like. E vai ver o cubli. Melhor clube de todos que eu irei mostrar exatamente. Coelho Goza. Que eu não sei se vai mostrar, mas... Tá aqui. É só digitar... Arroba LRK R2 RCK. Por favor. Entendam. Se chegar um mortis aqui... Se chegar um mortis... Vai? Ih, rapaz. Tá difícil. Deixa pra lá. Não é compatível com o meu celular. Eu não vou cortar. Tá difícil, hein, celular? Só entra... Quem é... Inscrito... Não, 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 não. Inscrito... Do... Coelho... Gol. Então, se você quer jogar comigo... É só respeitar essa regra. Falou. Falou.